E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a última noite do Five Nights at Freddy's 2. Aí na noite 3, sabe o que eu vou fazer? Um novo fã vai trabalhar comigo, tá? Ele se chama Robert Games Go. Mas bora começar o vídeo. Aí, Flamenguista. Que foi? Aí, você achou que eu não ia saber? Mas eu vi esse teu vídeo beijando a Puppet, hein? Eu vi, eu vi, eu vi. Falaram comigo? Não, sua bestona. Olha a boca! Eu só ia falar pro guarda que a minha já tá chegando. Credo, se esse boneco aqui que tá com o cabelo rosa, e branco, e olho azul claro, é amigo, nem pense em tocar nela. Pelo amor de Deus, por favor. Oi, desculpa não ter feito esse barulho nas vezes que eu cheguei, mas tudo bem. Eu disse que é hora eu chegar. Só pra você ter uma noção, eu compartilhei aquele vídeo pra mim, gente. Eu compartilhei isso. Puppet, você tá me traindo! Eu gosto mais de você. O que ele tava fazendo aqui, já que ele tá lá no sistema quinto? Acho melhor eu ver as câmeras. O Springtrap veio! Gente, acredita em mim! O Springtrap veio! Gente, bora acreditar nele não. Isso daí é... Só pode ser mentira dele. É verdade! Pode espalhar a mentira que você quiser. A gente não vai acreditar em você. Sabe, eu tô nem aí não. Eu vou falar pros outros, mas eu aposto que eles vão acreditar em mim. Eu vou com você, eu acredito em tu. Gente, quem acreditar em mim, levanta a mão. Springtrap veio! Então bora correr, bora correr, bora correr! Quem aqui quer brincar, hein? Era verdade, gente. Corre, corre, corre! Vou começar a botar a flor aqui na pizzaria. Meu Deus! É você o atual guarda da pizzaria? O Springtrap foi aqui na pizzaria! Perdi meu emprego, perdi tudo. Não acredito que isso aconteceu. Não acredito que isso aconteceu.